Bom dia, amiguinhos! Vamos matar a saudade? Essa é a minha nova intro agora. Enfim, como sempre, eu devo ter contado a vocês sobre o meu frenesi nostálgico, então é um belo de um domingo, eu ia sentar a bunda no sofá e dar uma jogada em Resident Evil 2, ou melhor, Presidente Silver 2, como era na época, e por que não gravar, né? Nostalgia, saudade tem que ser compartilhada, isso faz bem pra saúde. Enfim, a última vez que eu rejoguei isso aqui faz pouco tempo, faz semana, saca, que eu baixei pra jogar, então eu não lembro exatamente o que eu tava fazendo, onde exatamente eu tava, mas a gente vai ter que lembrar disso no caminho. Enfim, como sempre, emulador EPSXE, é só pesquisar no YouTube e você acha o arquivo pra baixar, acha como instalar ele, regular direitinho, só pra quebrar as dúvidas logo de cara aqui. E essa é a configuração que eu uso, esse é o plugin que eu uso, e essa é a configuração. É um pouco diferente da do vídeo de Tom e Jerry, porque eu dei umas tuicadas, tem umas coisinhas que tá meio errada, dando umas bugadinhas de leve, isso aqui é o que você vai querer colocar no seu emulador, sem tirar nem pôr, bota isso aqui que você vai ser feliz. A não ser, é claro, a porra da resolução, que se o seu monitor não for Full HD, tem aquela resolução 668p, sei lá, aquela resolução menor, você vai ter que mudar, vai ter que achar uma resolução que ainda fique no formato 4.3, mas isso aí você vai tuicando com o tempo, você arruma um jeito de ficar bom e todo mundo fica feliz. Feito isso, vamos brincar de Presidente Silver. Ah, inclusive, esses aqui são uns joguinhos que eu baixei, que eu lembro de jogar na infância e que eu quero rejogar uma hora, e eu tirei tempo dessa porra pra pesquisar as capinhas no Google pra ficar bonitinho, cara, é muita falta do que fazer, puta que o pariu. Mas enfim, vamos lá. São dois discos, né, tá certo, cada um com um personagem, eu não lembro com quem eu tenho que jogar. Eu zerei com o Leon, então eu tenho que começar com a Claire. Não, se eu zerei com o Leon, eu comecei com a Claire, então eu tenho que começar com o Leon, tá certo. Porque até hoje eu não vi o final real da Claire. Nesse jogo, na época que eu jogava, eu achava que só tinha que zerar a primeira vez, entendeu? Porque você zera com o personagem e você imediatamente continua pro cenário 2 com barulho alto, barulho alto, com o próximo personagem, e aquele é, digamos, a versão completa do jogo. É uma coisa que quem jogou vai entender, entendeu? Então eu achava que só bastava zerar essa primeira metade, ver o final, ver o crédito e pronto. Então eu nunca vi o segundo gameplay da Claire. E eu pretendo ver por agora. E eu esqueci de pôr em fullscreen essa caralha. Pronto, esse teclado é demais, cara. Teclado sem fio, quando a pilha fica saindo do lugar, é alegria pura, é pura diversão. Um dia eu juro que ainda quebro esse teclado igual o Panda Cheese. Manja. Agora a CG mais bem feita do mundo. Mas sem zoeira, isso na época devia ser a coisa mais absurda de se ver, cara. Pra época, essa CG é muito falta. Tirando o Leon, vocês vão ver o Leon, a aberração que ele é na CG. Você vê um zumbi sacando, nossa, olha o zumbi, você vê o Leon, você fala, Ah, caralho, meu! Ok, já começa sim, sem brincadeira. Sem massagem, sem beijinho. Tenho que retreinar minhas habilidades de dibrar os zumbis. Porque eu tenho que manjar dos dibre nesse jogo, porque senão você não vai a lugar algum, simplesmente. Simplesmente. Eu não tô tão merda como eu lembrava que eu seria. Essas pausas de diálogo. Puta que pariu. Como é que corta essa merda? Quero cortar isso aqui. Pronto. Olha aí por que eu amo o emulador. Ficou muito mais emocionante assim. Pronto. Ainda tá raro. Ok. Agora ele morre. Acho que só quando volta que os zumbis atacam ele. Enfim, tem um... Sim, foi agora. Se fodeu, gordo. Os zumbis vão comer bacon a noite inteira hoje. Enfim, o que eu ia falar? Eu tava com algo a falar na cabeça. Ah, tem um easter egg, digamos assim, uma paradinha secreta nesse Resident Evil, que é você chegar na academia de polícia, na estação lá do Stars, sem pegar nenhum item no caminho. Fazendo isso, você vai encontrar um policial especial, o Brad, com um uniformezinho especial. Matando o Brad, ele dropa a chave pra um armariozinho no save room, entendeu? Que é um armário que fica trancado o jogo inteiro, que eu não sabia como é. Pegava a chave depois que eu descobri. Na verdade, quando você zera o jogo, eles te dão a dica, entendeu? De matar esse cara. Então, lá você pega uma roupa especial. Eu só vi a roupa especial da Claire. Eu não vi a roupa especial do Leon. Mas eu vou ver agora. Agora, como é que a gente faz? É, eu vou ter que levar umas mordidas aqui agora. Puta. Será que tem alguma técnica de speedrun? Eu tenho que assistir uns speedruns desse jogo pra aprender umas coisas. E eu não sei dar giro rápido. Eu acho que não tem giro rápido nesse jogo. Então, zumbi, como é que a gente resolve esse problema aqui? Eita, caralho. Morde. Pode morder. É impossível. É impossível passar aqui sem levar mordida. Eu acho engraçado esses polígonos de jogos de PS1 e jogos mais antigos. Eu não manjo o bastante de design de jogos, de modelagem 3D. Talvez alguém que está assistindo possa me explicar e tem zumbi aqui. Eu estou aqui conversando, velho. Se alguém pode me explicar por que os polígonos não ficam fixos, entendeu? Como um modelo em 3D qualquer. Eles ficam... A cada ângulo que você olha, ele muda de posição e fica sempre mexendo, saca? Você pode perceber, principalmente se você estiver jogando um jogo de polígonos, um jogo de PS1, por exemplo, em Full HD, igual eu estou. Com resolução nativa em Full HD. Então, você vai ver que nunca fica parado os modelos em 3D. Eles ficam sempre mexendo. Eu acho engraçado. Não pode pegar nenhum item, nem munição, nem porra nenhuma. Isso é perigoso, porque quando eu chego lá no Brad, eu não tenho com o que matar ele. Isso, todo mundo cai. E aqui, como é que a gente resolve esse problema? Ah, caralho. Aí o outro me pega. Não. Onde é isso? Não, essa cidade ainda está longe. Caralho, eu vou levar muita porrada até chegar lá. Eu tenho que começar a usar aqui o save state, saca? Do emulador. Isso facilita horrores no jogo, saca? Ele até quebra um elemento bem, bem essencial dos Resident Evil, que é aquela coisa de ficar com medinho de morrer e voltar para o menu. E com esse save state, olha só, eu posso simplesmente... Ah, eu amo esse teclado. Eu quero dar um beijo na boca desse teclado. Puta que o pariu. Pera aí. Posso... É, não adianta. Deixa eu... Chuta. Chuta que é macumba. Pronto. Como é que desvia dessa mulher? Tem muito zumbi que eu não tenho a mínima ideia de como eu posso desviar dele. Aí. Ah, caralho. Logo eu tô em danger aqui. Desce seu porno, manso. Isso. Vamos morrer antes de... Aí, tô em danger. Puta que me pariu. Morri. Aí, quer ver que não funcionou o meu save state? Eu dei um save no ônibus. Não, tá certo. Salvou. É porque quando tá em pause eu não sei por que caralho mas... Eu tenho que aprender a desviar dessa moça, cara. Pera aí. Save state. Não. Será que um tiro mata ela? Puta. 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 Eu não posso gastar munição porque eu tenho que gastar as munições no Brad, cara. Cai. Cai. Ajoelhou. É, é. Dois tirinhos na perna e ele cai. Eu acho que assim eu poderia ter evitado muita porrada. Então, senhoritos, como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Vamos conversar. Pera aí. Aí. É, essas câmeras são muito sacanas. Puta que pariu. Pera aí. Pronto, cheguei. É nesse ponto onde fica o Brad. Eu nem sei se é o Brad o cara do 3. Eu acho que é. Eu não sei se cronologicamente isso passa antes ou depois do 3. Porque se tem o Brad aqui é porque passa depois do 3. Olha ele. E eu tenho 11 balas da pistola. Eu não vou conseguir matar ele com essas 11 balas. Eu lembro da primeira vez que eu fiz isso eu matei ele na faca. Foi bem mais complicado do que eu imaginava. Eu vou salvar e entrar ali. Aqui tem uma erva. Entrar, pegar munição e ver se ele ainda continua aqui. Se puder eu vou poder matar ele com pistola normal. Espero que tenha munição de pistola ali. Eu acho que não vai ter. Tem. Good, good. Enfim, vamos lá dar uma peia sentar ali a piroca no Brad sem usar faca porque eu não manjo de faca. Deixa eu dar um save aqui. Isso, Felipe. Você é um jogador perfeito de Presidente Silva. Deixa eu derrubar ele e eu dou facada nele no chão. Cai! Filho de Kenga. Eles não caem. Afasta, afasta. Pronto. Agora facada. Caramba, eu sou muito ruim. Puta que me pariu. Deu pra dar duas facadas. que merda, cara. Check, não. No Resident Evil 3 a opção check é a terceira. Nesse check é a segunda. Eu odeio isso, cara. Combine, pronto. Não tem como dar giro rápido. Eu vou te contar, viu? Equipa. Ih, eu não tô com mira automática. Era só o que faltava. Ei, lasqueira. Agora tá tudo bom, hein? Eita, nós. Caiu. Facadinha. Dá pra dar duas facadas, no máximo. Morreu. Que bonito. Eu achei que ia demorar mais. Ok, o negócio é que não brilha nada no corpo dele, entendeu? Não te dá uma dica que tem um item dropado. Então, se o sujeito não sabe disso, ele passa pelo corpo achando que é só um zumbi normal. Isso que eu acho tosco. devia ficar um brilhinho. Tipo o Nemesis 1-3 quando ele dropa alguma coisa. Ok. Tô tudo fodido. Gastei uma erva à toa. Tô em coxa na amarelo. Ué, não. Pra não tá tão fodido assim. Tentar lembrar da ordem das coisas. E bem, como eu tô jogando no emulador, eu não preciso nem de usar Ink, Ribbon, nem essas porra, porque eu uso só o Save States ali. Um, salvou? Salvou. Então, como eu tava mostrando, no emulador, pra quem não sabe, provavelmente quem joga emulador já sabe, mas F1, F2 e F3 servem pra salvar a barra da load rapidamente, tipo, instantâneo pra qualquer ponto no jogo. Seja em load, seja em menu, seja em cutscene, entendeu? Então, em tudo isso, você tem que tomar cuidado pra você não dar um... salvar durante um game over ou algo assim, entendeu? Então, F1 salva, F2 troca o slot, tem 5 slots pra você usar, e F3 da load. Então, vamos supor que eu quero dar um load, deixa eu ver pra onde eu dou load aqui. Pra Claire eu não posso porque eu não tô com o CD da Claire. Aqui, pum, dei um load pra um ponto aqui com o Leon que ele tá com a Ada e é instantâneo, entendeu? Se eu quiser dar um load, pô, cara, esse teclado tá realmente feio, eu tenho que apertar ele contra a superfície que ele tá pra ele poder funcionar. Aí, então se você tá em algum lugar, isso geralmente é bom pra speedrunners treinarem, entendeu? Então, eles chegam numa sala, não fez a run perfeita, não conseguiu passar perfeitamente sem ser encostado, ele dá um F3 e vai tentando até mestrar aquela área. Isso é bem interessante pra você que é, né, treinar, entre aspas. Mas enfim, voltando lá, né, pro meu gameplay, olha ali esse teclado, cara, eu vou fazer igual panda, eu tô falando que eu vou fazer igual panda. Eu quero chegar pelo menos até o save room, onde você mexe com fotografias, que é lá que tem o armário trancado. Ceninha, e se eu não quiser ver a ceninha? Eu aperto F4. Eu não aguento. Ele tá falando do Resident Evil 1. Tá bom, corta a cena. Ai, ai. Eu vou jogar o jogo inteiro assim. Toda a ceninha eu vou colocar essa vozinha. De alvo e os esquilos. Ok, ele tranca a porta e agora eu tenho que me virar. Porque é assim que é a vida. E Presidente Silva. Will you use store service all side doors locked unlocked by card key. Mas eu não tenho card key. Como é que elas foram destrancadas? Will you use the blue card key? Não, não vou usar. Pera aí um pouquinho. Ah, o negão te dá. Tá certo. Puta que eu esqueci desse detalhe. For me use? Yes. Se eu não me engano no segundo gameplay é diferente. Ou é no 3 quando você revisita esse lugar aqui que é diferente? Eu não lembro. que eu não me engano. Aqui eu não posso passar tão cedo. Puta que me pariu. E agora? aqui tem um sujeito aqui do macho. Vamos morrendo amigão. Pronto. Eu gosto desses esquemas. Por isso que me dá saudade às vezes desse esquema velho de Resident Evil. Que é um local que você vai passar várias vezes e tem a morte instantânea. Instantânea não, porra. Morte permanente. Matou um zumbi você não vai mais ver ele naquela área. E assim você pode estudar mais qual zumbi você precisa matar qual você não precisa esse tipo de coisa. Ali tem erva eu lembro disso. Tem duas ervas aqui. Yep. Aí lá no andar de cima eu só destranco de dentro pra fora. It's locked. O que eu vim fazer aqui mesmo? Yep. Tá aberto sim. E é pra cá que é o save room que eu quero. Ok. Aqui tem um porra de uma chest. O que eu tenho na chest? Eu queria que esses jogos antigos tivessem o New Game Plus cara. De começar com os itens da rodada passada. Eu gosto muito disso. Ok. Então eu posso guardar a minha inutilizada faca e ser feliz. Aqui tá trancado porque eu não sou a caralhuda da Claire. O liquor na janela. Eu esqueci disso. Caralho. Liquors. Como eu amo liquors. Ok. Salvei. Aqui dá pra ter uma ideia do que eu falo de polígonos. fica de olho na cara desse filho da puta. Não fica o modelo 3D fixo. O modelo 3D ele fica mexendo. Entendeu? Enfim. Aqui eu vou brincar com o nosso amigo liquor. E tem um segredinho pra brincar com liquor. Um segredinho óbvio. Mas eu demorei e cai na real. Vocês vão ver. Eita nóis. Líder. Trancado. Leon tá muito feio. Eu acho que ele já me viu. Que é o seguinte. Não sei se perceberam mas liquors são cegos. Eles não enxergam. Então contanto que você não faça barulho que você não corra perto dele ele não vai te atacar ele vai ficar na dele. Olha só. Então geralmente todas as partes que vão aparecer um liquor em Resident Evil dois pelo menos vão ser puzzles. Puzzles de você estudar o movimento dele e saber quando passar e onde passar. Putz me viu. Eu passei perto demais dele. Enfim. Vocês pegaram né mais ou menos o esquema. Você tem que estudar o movimento dele saber certinho a brecha que ele vai te dar pra poder passar por ele sem precisar de gastar munição. A maioria das pessoas já vaza correndo já dá tiro nele mesmo sabendo que não vai dar conta de matar ele. Às vezes dá conta de matar ele mas não é necessário. Aqui eu lembro que tem sustinho. Sustinho de mão. Eu não devia estar spoilando né o susto. Eu devia deixar pra vocês pra matar a saudade dos sustinhos. Eu prometo que eu não vou falar mais. que eu uso o isqueiro e já pego uma preda. Bloque. Eu não lembro o que mais que tem nessa sala. No 3 o cartãozinho do computador fica dentro dessa sala. Enfim nada só documento então vamos nos embora. Puta que pariu. Pra cá a senhora pra cá tá trancado. Chave de diamante. Aqui eu vou ter que dar um F1 violento porque eu vou ser sabia que iam cheirar meu cangote. Pelo menos aqui é a save room que eu queria chegar. Ajoelha filho de puta ajoelha filho de puta. Eita nozes. Ah quando dá chain assim não esquece F3 nessa caralha. Eu achei que dava pra entrar naquela outra porta. Tá vendo a facilidade desses F3 F2 F1 no emulador? É isso cara. É você fazer uma merdinha e consertar na hora. Pra jogadores de primeira viagem eu não aconselho saca? Você vai dar uma estragada nos seus residentes assim. Mas pra quem quer mesmo dar uma treinada saca? Jogar mais descontraída. Caralho eu tô pangueirando aqui demais. Olha aí já pangueirei totalmente. Cadê o F3? Olha lá. Movimentação de tanque cara você acostuma mas mesmo assim de vez em quando você dá uma pangueirada violenta com ela. Ok. Vamos dibrar essa galera aqui agora. Foi um foi dois e tá bom. Pegou mas pelo menos só um pegou. Dá essa reserva aqui. Não levanta. Filho de Kenga não levanta. Cadê o giro rápido? É agora que você precisa do giro rápido pra entrar na porta. pronto. Pronto. Foi bonito. Olha essa música. Olha essa música. Que delícia de música. Aqui. Esse é o armário o locker que eu falei que vocês abririam com a chave especial. Aquela que você pegou lá no Brad. Então você pega a sua chavinha. Eu nunca vi a roupa especial do Linho. Eu tô com medo do que que eu vou ver. Ah, roupa de motoqueiro também. Que merda. Ah, eu posso escolher. Caralho. Será que com o da Clare também dá pra escolher e eu panguerei? Right. Vamos ver a dor do policialzinho de boné. De guardinha de trânsito. Ah, não. Ele fica com roupa Caralho. Roupa de marombeiro velho. De caminhoneiro. RPD. Caralho. Bacana. Interessante. Porra. Nossa, ele é um bombado. Vamos ver essa jaqueta. Please wait a minute. Ah, ele é de jaquetinha. Não, ele fica com as perninhas de sirema com essa roupa aqui. Vamos deixar a roupa de maromba. Roupa de motherfucking maromba. Please wait a minute. Não, mas pera aí um pouquinho. Ah, agora eu entendi. Na Claire, ela tem a opção de escolher... Escolher não, ela tem uma roupa e uma porra de uma 357. É uma magda, um revólver do velho oeste. Ah, eu achei que ele também pegava o revólver. Ele tem duas roupas e ela tem uma roupa e uma pistola. É, realmente. Sem graça. Eu preferia ter só uma roupa, roupa de maromba e o revólver. Original, yes, no, não. Agora eu vou zerar esse jogo de maromba. Vamos lá, Leon Maromba. Vou desequipar a arma eu vou na porrada agora, igual o Chris. Ok, como é que a gente dibra? Como é que eu dibro com esse cara? Eba. Nossa, engraçado que não parece o Leon. Eles realmente engrossam o braço dele pra essa roupa. Ok, aqui tem um puzzle. Um puzzlezinho chato pra eu pegar a segunda pedra. Eu acho que eu devia estar com a outra pedra. Eu não lembro onde é que você enfia isso aqui. Eu acho que vai demorar, sim. Eu acho hilário, cara. É que ele não precisava nem levantar a porra do pé pra pegar a pedrinha na mão daquela estátua. Mas não, eu tenho que fazer um puzzle. Olha lá, pra ela cair. Ah, agora caiu. Caralho, agora eu posso pegar essa pedra. Do contrário, eu nunca poderia pegar essa pedra aqui. Então, vamos lá. Hum, a sala do brinquedinho. Cadê o brinquedinho? Olha lá, olha lá que bonito esse brinquedinho. Com a Clare ele também pegava uma doze, que eu acho que com a Clare pegava a Lança Granada. Eu não lembro de ter doze aqui, não. O que mais que tem? Escritorinho da Rebeca. Aqui não interage, mas no Resident Evil 3, quando a Gil... Ah, tem um sprayzinho na bolsinha da Rebeca. Eu não sabia dessa porra. Quando você examina essa sala aqui no Resident Evil 3, ela fala de quem é cada mesa, entendeu? Fala que isso aqui é a mesa do Chris, isso aqui é a mesa da Gil, eu acho. É, fala que é a mesinha dela. E a dali é da Rebeca, que tem a bolsinha e tal, com shade de... de remedinho. E aqui eles não falam de quem que é. Aqui é a mesa do Barry. Se bem que eu acho que é porque teoricamente o Leon não conhece o Barry, não conhece a Rebeca. É, ele não conhece, por isso que ele não comenta. Interessante. Aqui também no 3, se você interagir com esse... Ah não, dá sim também, tá certo. Dá pra ver a foto de todo mundo. É massa essas fotos, cara. Dá pra identificar um monte de gente aqui. que é a Gil. O Barry ali atrás, o Chris. Mentira, o bíceps do Chris não caberia nessa foto. Totalmente fake. Enfim, com a 12, agora eu posso matar zumbi. Eu odeio matar zumbi com pistola. Meu negócio é fazer chic chic boom em cabeças. Essa é a graça da escopeta. Chic chic boom! Pronto. Eu devia ter matado os dois com um só tiro. Tem como fazer. Só que eu não tive paciência. Chic chic boom! Ah, errei as duas cabeças. Caralho, velho, arrancou a metade do zumbi. Eu nunca vi isso acontecer. Nossa, cara, eu não sabia que tinha dessa. De partir o zumbi no meio com a 12. Eu gostei. 10 de 10, baixa aqui jogos. Pera aí. Ah, mentira que ele segura com a sua mão a pistola. Mas é uma aromba mesmo. Olha lá essa porra. Puta que pariu. Que massa, velho. Que massa. Nossa, mas é muito gangsta com esse bonézão. Olha lá. Puta que pariu. Thug Life. Só isso. 2 com 1. Eu não subo até o fim. Atira no peito e ele parte no meio. Eu não sabia disso. É a pressa de apertar o botão. Ok. Vai lá, Thug Life. Puta, nigga. Come on, man. Give me your purse, man. Eu tava calculando uma coisa aqui, pensando umas coisas. Esse jogo, ele tem dois discos. Um disco pra Claire e um disco pro Leon. Sendo que os cenários são os mesmos, é basicamente quase tudo o mesmo. Eu não sei nem a necessidade de dois discos. E como eu tô, teoricamente, com o disco do Leon, como que era suposto a ser possível eu download com a Claire? Agora é que eu tô pensando nessa merda, cara. Não faz sentido. Era pra eu precisar de trocar o disco no emulador. Cara, a cara dela tá muito feia com esses polígonos mudando. É que eu acho que dá pra ter o exemplo perfeito. Eu vou dar um zoom no vídeo e vocês vão ver do que eu tô falando. Olha o olho direito dela piscando, parecendo que ela tá nervosa, sabe? Tá vendo? Essa era o exemplo de uma das células que você só entra no segundo gameplay de cada. tem um monte de leakers aqui, isso não me engano tem. Fudeu! Vou morrer. Vou morrer. Tem três leakers. Puta que pariu. É complicado. Oh, no! Cara, essa doze, ela dá o tiro mais tesudo do mundo. Escuta esse tiro. Tire suas conclusões. Nossa senhora, velho! Mais uma vez. Mais uma. Nossa, velho! Essa doze, eu vou, cara, eu vou pegar o efeito de som dessa doze e deixar como mensagem no meu celular. Mensagem. Enfim, eu vou ficar só vagabundando aqui nos mapas. Não tem muito o que se fazer. Eu tô no início, né, no gameplay com o Leon, então eu não vou poder chegar em algum chefe em alguma parte irrelevante no vídeo, então eu vou ter que acabar o vídeo assim mesmo. Eu vou acabar com o Tug Life. Cadê o Leon Tug Life? Ele tá lá no Save 1. Vamos lá. É isso aí, irmão. Presidente Silver for Life, tá ligado? Fecha de conta que a imitação foi boa. Enfim, foi bom matar a saudade. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido uma coisinha ou duas, porque sim, esses jogos, jogos antigamente, tinha muito dessas coisinhas de se aprender, entendeu? De zerar o jogo, pra pegar uma dica, pra pegar uma chavezinha, pra desbloquear roupas novas. Hoje em dia, provavelmente, essa pose de gangster e essas roupas seriam um monte de DLC pro Resident Evil. Enfim, é bom matar a saudade da época boa. Muito obrigado por ter assistido. Como sempre, se tiver dica de joguinho para nós jogarmos, deixa eu ver o que eu tenho pra jogar aqui. Aqui vocês podem já dar uma olhada e ver o que vocês jogaram e o que vocês não jogaram. Cadê a minha pastinha de brinquedinhos? Olha aí meus brinquedinhos aqui. Jogos de Preyum. Enfim, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido. Qualquer ajuda, série com emulais, comenta aí. Na verdade, pesquisa no Google primeiro. Se não achar, comenta aqui. É a ordem natural das coisas. Tem um videozinho de Dragon Age Inquisition na Forja. Acreditem ou não, ainda não zerei. Eu tô na última missão pra ele. Eu vou terminar hoje. Aquele jogo é longo pra caralho. Vocês não têm noção. E tem um easter eggzinho que eu consegui reproduzir de uma forma constante que agora eu vou poder mostrar pra vocês em vídeo. Então esperem. Então é isso. Depois da ver. Tchau.